Vamos então receber a nossa formação do dia de hoje, que é uma formação especial para a gente entender o poder do Preciosíssimo Sangue na proteção da nossa família. Você sabe que aqui no nosso Instituto Héssede a gente tem essa espiritualidade da devoção ao Preciosíssimo Sangue. O nome completo, às vezes a gente acha, ah, é Instituto Héssede só, mas nós temos nome e sobrenome. O Instituto Héssede dos irmãos e irmãs da Santa Cruz e da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. É por isso que nós estamos bem unidos à Nossa Senhora do Carmo, nosso hábito é igualzinho ao hábito de Nossa Senhora do Carmo, as irmãs, inclusive o véu é tal qual as imagens de Nossa Senhora do Carmo, não é? Mas além disso, nós temos a espiritualidade da cruz e a devoção ao sangue de Cristo faz parte do nosso carisma. É por isso que um dos santos baluartes do nosso Instituto é São Gaspar del Búfalo, que no dizer de São João XXIII é o maior apóstolo da devoção ao Preciosíssimo Sangue. É por isso que nós temos como baluartes São João Evangelista e Santa Maria Madalena que estão ao pé da cruz e veem o Preciosíssimo Sangue, pedem esse Preciosíssimo Sangue. No sacramental do nosso Instituto, não sei se você já prestou atenção, será que a irmã consegue dar um zoom nesse sacramental? Será que a senhora consegue, irmã? A senhora abre a outra câmera e depois dá o zoom no sacramental. Vou ficar segurando aqui para poder a irmã aproximar, para você ver o nosso sacramental. No sacramental, que é o distintivo do Instituto, nessa cruz que trazemos no peito, é uma cruz que tem também, ao lado da cruz, temos Nossa Senhora e São João Evangelista simbolizando... Pronto, está aqui, ó. Ixi, cadê ele? Pronto. Aqui de um lado, não sei se está dando para você ver, de um lado tem Nossa Senhora e do outro lado tem São João Evangelista aos pés da cruz. Depois eu vou pedir para a irmã fazer uma foto e colocar bem pertinho para você ver. Isso, irmã, Deus lhe pague. Então, essa imagem lembra que nós estamos aos pés da cruz e esse sangue precioso deve ser clamado pela proteção da sua família. O sangue precioso do Senhor, esse clamor ao sangue de Cristo, tem origem, como eu disse, lá no Êxodo, porque lá as casas foram marcadas pelo sangue do Cordeiro e o sangue lá afastou o anjo exterminador que feriu os primogênitos do Egito, de homens até animais, mas os filhos dos hebreus não tiveram nada porque foram protegidos pelo sangue do Cordeiro. Esse sangue do Cordeiro lá era o sangue de um animal, um cordeiro, um filho de carneiro, de um ano de idade, não é? Mas é diferente do verdadeiro Cordeiro Imolado, que é o próprio Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Cordeiro Imolado e o seu sangue, sim, tira o pecado do mundo. Então, ele é sinal de purificação. Primeira carta de São João, capítulo 1, 1, versículo 7. Ele é sinal de purificação, mas ele é também sinal de vitória e proteção contra o inimigo. Lembra Apocalipse 12, versículo 11? O que diz Apocalipse 12, versículo 11? Mas o venceram. Quem é esse? Venceram a quem? Ao dragão infernal, a Satanás. Mas eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. O testemunho que eles deram da palavra são esses os homens e mulheres que clamam a proteção do sangue de Cristo. O sangue do verdadeiro Cordeiro Imolado que nos protege e nos guarda de todo o mal. E a primeira carta de Pedro, anota essa passagem, depois eu vou colocar esse texto na descrição do vídeo. A primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, diz assim. Porque vós sabeis que não é por bens perecíveis, como a prata e o ouro, que vós fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida da tradição dos vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo Cordeiro imaculado e sem defeito algum. Então nós fomos resgatados da vida velha e merecemos a vida nova por causa do sangue do Cordeiro. Nós abandonamos aquela vida velha, aquela vida passada, aquela vida ruim e nós reencontramos a vida nova, essa vida na graça de Deus, essa vida na plenitude do poder de Deus por causa do preciosíssimo sangue do Cordeiro. E nós precisamos clamar o sangue do Cordeiro para proteger as nossas famílias. No dia de hoje, nós vamos fazer um poderoso clamor ao sangue de Cristo durante o terço inteiro. Hoje o nosso santo texto, os mistérios dolorosos, nessa semana de oração pela nossa família, crê e será salvo tu e tua família. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para que nós clamássemos o preciosíssimo sangue. Sua família está precisando de proteção, de libertação, sua família está precisando de cura. Nós vamos clamar o precioso sangue do Redentor para que ele seja sinal de cura e libertação para cada um de nós. Por isso, nós vamos receber nesse momento o testemunho e logo em seguida, nós vamos já começar o nosso terço, clamando a vitória de Deus nas nossas vidas. Então, recebe esse testemunho, testemunho da graça de Deus, testemunho do poder de Deus, de Deus que age na vida de cada um de nós, guerreiros e guerreiras do Exército de São Miguel. Amém. Quem conta o testemunho é a Fabiana, ela começa assim, a paz de Jesus Cristo. Eu me chamo Fabiana. Irmãos, no início de 2021, eu estava procurando orações no YouTube e vi a novena da Pompeia. Comecei a rezá-la diariamente. Mas o engraçado é que eu não tinha nenhum pedido específico. Às vezes eu pedia saúde para mim, às vezes para o meu companheiro, para os meus filhos. E passou-se um tempo, irmãos, olha o que aconteceu. Meu marido começou a ir à missa todos os domingos comigo. Ele ia somente quando tinha um batizado, alguma vez. Então, Ele falou, vamos abençoar as alianças? A gente não era casado na igreja. E então, a graça veio no dia 11 de junho de 2021. É o aniversário da nossa Madre Jane. Olha só. Ela deu de presente à Madre Jane. Então, no dia 11 de junho de 2021, dia do Sagrado Coração de Jesus, nós nos casamos na igreja depois de 24 anos de relacionamento e 17 anos morando juntos. Nós temos dois filhos abençoados, o Pedro e o João Miguel. Hoje, em dia, eu rezo o Rosário da Madrugada, rezo a Novena da Pompeia ao meio-dia e às vezes eu até consigo rezar o Terço do Combate. Mas eu tenho fé que vou conseguir rezá-lo todos os dias e com a graça de Jesus, eu vou conseguir fazer o meu esposo rezar também. Mas a graça grande do casamento, a gente já recebeu. Graça alcançada, graça testemunhada. Essa é a Fabiana que partilha conosco e a gente vê, olha só. Ela nem tinha intenção. Ela faz igual eu. Eu não tenho intenção para a minha Novena de Pompeia. É uma novena perpétua que eu já rezo há muitos anos. Irmão, pelo que o Senhor reza? O Senhor reza. Ah, tem uma graça especial. Eu peço muita coisa, não é? E peço por todas as pessoas que me pedem oração, mas a Novena de Pompeia eu rezo para mim, para a Nossa Senhora dar a graça que ela quiser. Nossa Senhora do Rosário de Pompeia sabe que eu a amo de todo o coração e sabe que eu peço a ela a graça que ela quer dar para mim. A Fabiana pediu a graça que Nossa Senhora queria dar e ela deu a graça com G maiúsculo. Lembra qual é a graça de Deus? Viver na graça de Deus é abandonar o pecado mortal e viver na graça de Deus reconciliado. Ela se confessou, casou, recebeu o sacramento da comunhão e agora vive na graça de Deus com seu esposo. Quer graça maior do que essa? Não existe. É viver na graça de Deus. Então Nossa Senhora ajeitou isso e ainda vai dar muitas graças a mais para a Fabiana que vai continuar rezando a Novena da Pompeia. Você está pedindo a sua graça? Não tem problema, pode pedir, mas saiba que Nossa Senhora vai alcançar essa e muitas outras graças. Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, ela é tremenda. Ontem, se você não viu, dá uma olhada no poderoso texto do combate no início da live do dia de ontem. Hoje é dia 21 do dia 20 de janeiro. Olha aqui no nosso canal do YouTube, quando acabar a nossa live, reveja os testemunhos que a irmã Maria Raquel contou e um testemunho da Novena da Pompeia é de arrepiar os cabelos. Mesmo eu que não tenho muito cabelo, o cabelo vai ficar arrepiado quando você vê esse testemunho da Novena da Pompeia. Meus irmãos, são graças tremendas. É por isso que essa família da Pompeia vai crescendo. É por isso que a gente vê que a cada dia mais pessoas redescobrem a graça da vida de oração, redescobrem a graça de rezarmos juntos, redescobrem a graça da gente ser família e rezar junto. Nós rezamos juntos, é um ajudando o outro. Eu e a irmã Maria Baquita rezamos juntos aqui com você e a gente sente uma força. Ela vai com seu violão, eu vou com a minha voz, você vai aí com a sua oração, ergue os seus braços daí, eu ergo os meus braços daqui. Nós clamamos a graça de Deus e as coisas acontecem, porque nós rezamos uns pelos outros e nós rezamos com ela. Nossa Mãe Santíssima, Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, ela está conosco. Nós temos a arma do nosso rosário, rezamos juntos o rosário e Deus vai transformando vida, vai transformando corações. Deus tem sido maravilhoso conosco.